A CIDADE NO BRASIL 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 Ae! 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 Boca! 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Atenção! Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O que é isso? Vamos lá! 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 Vamos! 1! 1! 1! 1! 1! 1! To było dalej. Zdobiemy. Z bananas. 3. 3. 1! 1! 2! 1! 1! 1! 3! 1! Vamos lá. 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 Vamos lá.